Computadores velhos, televisão quebrada, pilhas usadas, material que vai ser descartado. Em todo o mundo, esse lixo eletrônico deve chegar a 40 milhões de toneladas por ano, segundo o relatório das Nações Unidas. Uma iniciativa aqui em Brasília está tentando diminuir esse problema que ameaça o meio ambiente. Esse salão de videogames antigos em Brasília, organizado pelo Ministério da Cultura e Banco do Brasil, atrai gente de todas as idades, mesmo aqueles que nem eram nascidos quando os jogos eletrônicos começaram, na década de 1960. As máquinas que poderiam ser sucata, aqui deram lugar à diversão. A exposição reúne 120 jogos que um dia já estiveram no auge, mas com a constante evolução tecnológica, acabaram virando peça de museu. Essas relíquias também trazem à tona uma pergunta, afinal, o que fazer com o chamado lixo eletrônico? É a chamada logística reversa, que significa fazer o descarte adequado de materiais que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, como pilhas e metais pesados. A exposição montou um posto de coleta para estimular a doação desse tipo de material. Anderson decidiu se livrar da velha impressora. É muito bom, não só para não agredir o meio ambiente, como já tirar esse peso de casa, que não estava utilizando. É bom trazer para cá. O objetivo é que a gente possa receber equipamentos de informática, que as pessoas tiram de uso e muitas vezes ficam encostadas em casa, e eles possam ser reaproveitados e depois destinados à utilização em outros espaços de inclusão digital, telecentros, escolas públicas. Tudo que é recolhido passa por uma triagem e segue para uma estação de reciclagem. Jovens selecionados para o projeto fazem a limpeza e o reaproveitamento das máquinas. Muitas ficam prontas para serem usadas novamente. Eu achava que estragou, acabou, sabe? É muito interessante a forma com que a gente pode recuperar, sim, trabalhar com coisas que já não tem mais utilidade para essas pessoas, e que a gente pode fazer o reaproveitamento. E o que não tem mais conserto, vai para locais adequados. Isso aí danifica demais o meio ambiente. Muito metal pesado nas placas-mãe, no monitor. E aqui a gente, quando não é reaproveitado o material, a gente faz o descarte nas cooperativas certificadas. Então eles não vão para lixões, não vão para atrapalhar o meio ambiente. Para estimular iniciativas como essa, de destinação do lixo eletrônico, o Ministério do Meio Ambiente criou grupos de trabalho, que estudam a implantação da logística reversa. O que o Ministério do Meio Ambiente se preocupa nesse momento, é de ter um modelo de governança bem desenhado, com as suas responsabilidades bem amadurecidas. E com isso, nós não tenhamos dificuldade, o cidadão não tenha dificuldade alguma no momento do descarte. Ele receba a informação corretamente, faça o descarte corretamente, e aí começa a cadeia de retorno daquele produto como resíduo dentro do processo. Se todo mundo fizesse isso aí, o mundo seria muito melhor.